É a Luziê, meu amor, não é o Brinca, tá? É o Menino Rosa, não meira, não meira, não meira, putaria E aí, GS? É o rei dos beats Tô fumando um baseado e fodendo essa buceta Todo mundo dá quebrada, tá ouvindo a gemedeira Tá ouvindo, tá? Tá ouvindo a gemedeira Tá ouvindo, tá? Tá ouvindo a gemedeira Tô fumando meu cigarro, ele chupando minha buceta Os moleque da quebrada, quer provar dessa buceta Tá ouvindo, tá ouvindo, fode, fode essa buceta Tá ouvindo, tá ouvindo, vem provar dessa buceta Fode, 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 fode essa buceta Cariba essa bunda, seu filho da puta Maltrada essa rabia que eu tô maluca Cariba essa bunda, seu filho da puta Maltrada essa rabia, maltrada essa rabia Maltrada essa rabia que eu tô maluca Ela quer uma droga com o absoluto Só me agradece, bagunça da bunda Filha da puta Fode, 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 fode essa buceta Cariba essa bunda, seu filho da puta Maltrada essa rabia que eu tô maluca Cariba essa bunda, seu filho da puta Maltrada essa rabia que eu tô maluca Tô fumando baseado e fodendo essa buceta Todo mundo da quebrada tá ouvindo a gemedeira Tô fumando meu cigarro, ele chupando minha buceta Os moleque da quebrada quer provar dessa infeta Tá ouvindo, tá ouvindo, fode, fode essa buceta Tá ouvindo, tá ouvindo, vem provar dessa infeta Fode, 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 fode essa buceta Carinha da sua bunda, seu filho da puta Maltrada essa raba que eu tô maluca Carinha da sua bunda, seu filho da puta Maltrada essa raba, maltrada essa raba Maltrada essa raba que eu tô maluca Ela quer uma droga com o absoluto Só me agradece pra lança da bunda Filha da puta Fode, 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 fode essa buceta Carinha da sua bunda, seu filho da puta Maltrada essa raba que eu tô maluca Que eu tô maluca Carimbra essa burra, isso o filho tá curta Faltar dessa rabo que eu tô maluca